Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, Caetité, aí é moral, hein pai? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? Alô meu cabeleireiro, Felipe Rete, aí é moral, hein? É da vaquejada pro bar, duva para o motel Na boiada eu sou tarrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o moço cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Pode aumentar o sonho, escancar a porta-bala Porque o estourado tá na área, viu papai? Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha-lazão Peguei a minha cela, escorá-lo vai chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convivei a mulherada Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, duva para o motel Na boiada eu sou tarrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o moço cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Na vaquejada pro bar, duva para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o moço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha-lazão Peguei a minha cela, escorá-lo vai chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convivei a mulherada Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, duva para o motel Na boiada eu sou tarrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o moço cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, duva para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o moço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Pensando bem meu bem a gente não Não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pago é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Bora meu patrão Dançava queijada É Jair o Sorrocha O historário Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Um abraço Meu cabeleireiro Felipe Red Caetito é Bahia O meu moral Oi, patrão Eu sei que você fala por aí Que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar E era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor No ar O cheiro do amor No ar Olha, caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe Vem me procurar Já eu sou roxo Estourado Só na pisadinha Olha que eu sei Que você fala por aí Que não Que jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar E era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor No ar O cheiro do amor No ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe Vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor No ar O cheiro do amor No ar Alô, meu tradutor E o Dom Aral Vamos descer, papá É pra tocar nos paredão Já eu sou Rocha Estourado Um abraço pro meu produtor E o Dom Aralves Aí é moral Um beijo ardente Como o sol Seu abraço quente É meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Puxa o que custar Te espero Quando te encontrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar Onde a vida Me levar Eu vou Querer sempre Ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente a me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Susha, amigo É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também Tô como você O nosso amor Pai de bis Planta morre Sem raiz O bom mesmo É amar e ser feliz Gravação com qualidade Meu patrão É no estúdio BM Audio Onde a vida Me levar Eu vou Querer sempre Ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente a me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Nosso chamego É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também Tô como você O nosso amor Pai de bis Planta morre Sem raiz O bom mesmo É amar e ser feliz Nosso chamego É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também Tô como você O nosso amor Pai de bis Planta morre Sem raiz O bom mesmo É amar e ser feliz É pra tocar no paredão Sucesso Jairson Rocha Estourado Falando de amor Papá Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Tem um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração Fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Falou meu produtor Hildo Amaral Conheço alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Tolice, né? Mas eu troquei Coração Me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijei de uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu tô na vaquejada Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Vou cantar pra você também Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama Saquejar o seu roxo estourado Papai Oh, que mulher maravilhosa Mas ela é linda demais Mas ela é linda demais Vou me apresentar pra ela Sua beleza Sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Vou cantar pra você também Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, oh, oh 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 Chega! Chega! Ei, maravilha! Essa é uma homenagem do estourado Jailson Rocha A toda vaquerama do meu Brasil O esporte mais antigo do mundo Oh, 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 oh Vida de Garo E dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chicote estrala A mulher pra todo lado De bote chapéu E loura tem morena Dos olhos cor de mel O abutou chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Puxa o pole, safoneiro Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Chamando pra correr o gado, o vaqueiro bebendo, cavalo selado, a mulherada grita, tá rebancada, bebendo uísque e cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão, quando chega na faixa derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão, quando chega na faixa derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto